Iniciando a comparação, o Xiaomi Pocophone M3 é um smartphone 4G dual-chip com 16,2 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 9S também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16,6 centímetros de altura, 7,7 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Poco M3 tem tela infinita de 6,5 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 9S, temos display infinito de 6,7 polegadas, Full HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do Poco M3, vem a câmera principal tripla de 48, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 9S traz a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Poco M3 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 9S também veio com Android 10, mas com processador Octa-Core ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o Poco M3 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos vídeos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Redmi Note 9S conta com bateria 5020 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 512 GB. E para terminar, os destaques finais do Poco M3 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi Note 9S também são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho